E aí galera, aqui é o Cadão, e hoje eu vou falar sobre mudanças no canal e coisas assim. Primeiro queria agradecer a todo mundo que tenha participado das streams, principalmente que agora a gente está fazendo o negócio do Diablo e é bem divertido. O World for Craft, a gente está fazendo bastante vídeo, eu tenho muita coisa gravada que ainda quero colocar, só que eu quero ir vendo como é que vocês vão respondendo aos de classe, para eu sempre ir acrescentando, então primeiro o pessoal queria o artefato, daí queria as skills do artefato, depois a quest do artefato, então aos poucos eu vou adicionando mais coisa de acordo com o que eu vou fazer. Se vocês estão gostando, é muito importante que vocês apoiem o nosso canal, a gente tem duas maneiras de vocês fazerem isso, que basicamente dá na mesma, com uma diferença que eu vou explicar. E eu já vou explicar uma outra coisa que as pessoas estão perguntando. Na stream a gente tem um subscribe, dá para você se inscrever na stream, e a gente também tem o Patreon, que no caso dá na mesma coisa. Se você é um Patreon, você vai ter, eu tenho como colocar subscribe na stream, então tudo de uma pessoa inscrita na stream você também vai receber porque você é Patreon, e tem outras vantagens que você vai ver lá que a gente tem no Patreon. E aí eu vou te falar, uma das vantagens é o que eu vou explicar agora, que eu já vou jogar isso aqui lá no Patreon. O que que é? A gente vai ter, eu vou fazer, que eu já estou fazendo, o treinamento de Heroes of the Storm basicamente, e de World of Warcraft eu vou começar depois que o Legion chegar, mas também se você quiser agora a gente pode resolver. O que que é isso? De Heroes of the Storm o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma vez por mês, tá, para cada pessoa, se você é inscrito lá no Patreon e tem a opção, então todo mês a gente vai treinar. Então a gente vai treinar uma hora por mês, a gente vai fazer treinamento teórico e treinamento prático. Então a gente vai passar as suas maiores dificuldades, o que você quer aprender, com que personagem você quer aprender, rotações de mapa, todas essas coisas. Então se você quer fazer esse treinamento individual, lembrando que eu não vou fazer isso na stream, tá gente? Eu vou fazer isso fora da stream com você, no TS ou Skype, onde você preferir, e depois eu vou jogar com você. Então a gente vai ter o treinamento teórico e o treinamento prático. Depois se você quiser, por acaso você está querendo virar profissional e você quer um treinamento que a gente quer ver replay, ver coisas um pouco mais aprofundadas, a gente pode fazer isso. Então lembrando que para cada um dos Patreons, isso serve só para os Patreons, tá, porque é uma opção diferente lá. Então para cada um a gente vai ter uma hora por mês e a gente vai decidindo, a gente vai fazer nosso calendário de acordo com o horário de vocês, ok? Então para cada uma das pessoas é uma hora em cada mês. Então, o que no caso é uma aula por mês, né, a gente está fazendo isso. O que a gente pode subir para duas, acho que é mais fácil fazer duas, uma aula prática e uma aula teórica. Mas acho que em uma hora eu consigo fazer bastante coisa, que eu já testei, em uma hora a gente consegue fazer muita coisa. Mais ou menos dois jogos em uma hora. E não é uma hora fechada, tá gente? Não tem essa. Eu começo a falar e quem me conhece sabe o que eu falo para caceta. Então é mais ou menos uma hora. Vai dar uma hora e meia, vai. Eu me conhecendo vai dar uma hora e meia. Então a gente vai ter aula teórica e aula prática individualmente do que você quiser. Se você não sabe o que é, eu vou jogar com você uma vez, eu vou ver o que você faz e eu consigo te ajudar depois. Certo? Mas eu te garanto que eu consigo te ajudar. E no World of Warcraft a mesma coisa. Se você tem alguma dúvida, se você quer ser melhor em PvE ou PvP, eu consigo te ajudar nessas coisas. A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou parar com você, se você faz raid a gente vai parar no dummy. Se você faz PvP a gente vai fazer PvP, a gente faz arena, a gente faz skirmish. A gente vai testando todas as coisas. Mas eu consigo ajudar um pouquinho mais direcionado no World of Warcraft. Porque normalmente cada uma das pessoas sabe o que é, sabe o que é da vida. Outra coisa, em questão do World of Warcraft. Se você é healer especificamente, a aula vai ser um pouco diferente. A aula vai ser um pouquinho mais pesada. Se você é healer, se você quer ser um bom healer, a aula vai ser um pouquinho mais pesada. Porque eu já treino healers faz muito, muito tempo. E eu consigo fazer isso diretamente com você. Lembrando, é para qualquer classe e qualquer spec. Ok? Isso é para qualquer classe e qualquer spec. Então, lembrando, isso tudo eu vou colocar aqui embaixo. É no link do Patreon. Outra coisa, no Legion, a partir do dia 30, a gente vai ter streams diretas de World of Warcraft. A gente vai fazer raid na stream. Ok? Então, para o pessoal do Heroes of the Storm, vão ter que dividir um pouco a atenção. A gente talvez tenha que aumente o número de dias de stream. Outra coisa, se você está no Patreon, ou se você é subscriber, se você é inscrito na stream, a gente vai começar a colocar mais ícones para vocês. Ícones da stream. A gente vai ter que, para vocês escolherem jogos novos para eu jogar. Então, vocês escolhem jogos novos para a gente jogar. Por causa daquele sistema de pontos lá que vocês estão vendo na stream. Mas isso é só para quem é inscrito na stream ou no Patreon. Ok? E outra coisa, muito obrigado a todo mundo que tem ajudado bastante. Eu fico muito, muito feliz que vocês estão gostando. E lembrem-se, a gente está aqui para ajudar vocês. Seja em Pokémon GO, seja em Heroes of the Storm, seja em WoW, seja até em Diablo, que vocês estão me ajudando bastante também. Ok? Então é isso. Eu só queria dar essa mensagem para vocês. Eu sou o Cadão. Eu fico por aqui. Muito, muito obrigado a todos. Beijos e... Valeu!